O mundo da música perdeu hoje uma das maiores revelações dos últimos anos. Foi encontrada morta dentro de casa a cantora britânica Amy Winehouse. Vamos então direto a Londres falar com o correspondente Marcos Losecam. Boa noite, Losecam. As circunstâncias da morte já foram esclarecidas? Boa noite, Renata. Não, ainda não se sabe por que ela morreu. Mas os peritos prometem o resultado preliminar para amanhã. Eles procuraram evitar especulações e respeitar a privacidade da família. O pai de Amy, Mitch Winehouse, o motorista de táxi aposentado, recebeu a notícia em Nova York. Ele começou recentemente uma carreira de cantor de jazz, com o incentivo da filha. Mitch cantava para ela quando pequena e passou para Amy o amor pela música. Mitch cancelou o show que faria semana que vem em Nova York e embarcou de volta para Londres. Camden Square, número 30. Um endereço que já começou a virar ponto de peregrinação em Londres. Aqui viveu e morreu a cantora mais polêmica dos últimos tempos. A movimentação da polícia na casa de Amy Winehouse foi a confirmação da notícia temida e, de certa forma, esperada por muitos fãs. A vida atribulada, os problemas com bebida e drogas, as noitadas, tudo parecia anunciar o fim que os admiradores dela assistiram hoje. Ao redor da praça, isolada pela Scotland Yard, da Polícia Metropolitana de Londres, os fãs deixavam mensagens e homenagens à cantora. É muito triste porque, embora seja uma coisa que as pessoas acabavam esperando pelo tipo de vida que ela levava, é um choque. Eu tenho a mesma idade da Amy Winehouse e eu fico muito triste de saber que uma pessoa se vai assim, não importa o que ela tenha feito com tanto talento, com tanta oportunidade na vida dela, é muito triste. Este vizinho da cantora disse que costumava encontrá-la nas ruas e nos pubs, os bares locais, e que ela agia como uma pessoa normal. Para os fãs, esse dia não poderia ser mais trágico. A polícia informou que recebeu um chamado de emergência às 13h54, hora de Londres, 6h para o meio-dia, pelo horário de Brasília. Quatro policiais vieram aqui para a casa da cantora, no bairro de Camdentown, região norte da capital britânica. Eles disseram que quando entraram na casa, Amy Winehouse já estava morta. Este vídeo postado na internet mostra a última aparição pública de Amy Winehouse. Na quarta-feira passada, ela subiu ao palco durante um show da cantora Daione Brunfeld, afiliada de Amy. A madrinha famosa não cantou, mas dançou e deu uma força para a afiliada que ajudou a lançar. As duas foram aplaudidas. Na véspera, Amy havia jantado num restaurante, também no bairro de Camdentown, muito frequentado por artistas. A dona contou que a cantora parecia bem, tirou fotos e deu autógrafos aos clientes. Não consumiu bebida alcoólica e disse que havia parado de beber. Um porta-voz da polícia metropolitana de Londres declarou que somente depois da autópsia, será possível determinar a causa da morte, por enquanto classificada como inexplicada.